Alexandre XRE presenta-nos, mais um vídeo da série Cachoeirinha Estamos voltando, passando aqui por Caruaru Olha o Jackson, o pessoal está meio indeciso aqui né Olha o Bebel, o Jackson A moto aí é show viu Vou fazer um pega com ele aqui Top Speed Daqui a pouco ele vem rasgando tudo Está só aguardando distância ali XRE 2012 aqui Verde igual do Emerson Salve Emerson Canal da XRE 300 Morando lá em Valinhos O Bebel foi pegar passageiro ali na parada de ônibus Acho que o pessoal vai para Bizernos Não tem um self-service Não tem um self-service E aí 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 no comando Lá vem Jackson Ainda passou de boa viu Essa região aqui tem um lugar que vende queijo com mel de engenho, queijo com goiabada É isso aí Aqui você vê o retão E o sobe e desce O pessoal passeando de moto É o nosso Do nosso grupo É tanto do grupo que tem moto passeando que vocês se confundem Olha ela de novo aí XRE 2012 Acho que tem uma obra grande aqui Será que é para uma rodovia marginal Ou é tubulação De água Tubulação de gás Acho que é tubulação de água Pelos canos aqui ó Dá uma olhada Compesa A Pernambucana é um saneamento básico Acho que é água viu É água adutora Cinco minutinhos Até o próximo vídeo Na saga Tchau